E aí meus amigos, gente, vocês não tem ideia, ontem faltou a porquinha vermelha, como eu falei pra vocês, né, que ela tava pertinho de Paris e ontem ela não veio em casa comer, porque todo dia, tardezinha, eu coloco, gente, eu coloco a ração delas, né, eu dou a ração delas, todo dia, né, e hoje eu vim aqui atrás pra ver se eu encontro ela, e que ela tava bem pertinho de Paris, né, e aí eu vou ver se eu encontro ela, e eu já, eu já ouvi uma zoadinha de Pacuri novo, viu, gente, eu vou ver se eu consigo chegar mais próximo do Pacuri, eu já achei, ó, vocês fiquem aí, gente, ó, vou ver se eu consigo chegar mais próximo dela pra eu poder mostrar pra vocês, tá bom? Tô aqui no mato, ó, meio de um mato aqui, ó, ó como é que tá o mato aqui, ó, meio de uma moita aí, ó, olha aí, ó, escuta aí, ó, não sei se dá pra vocês ouvir aí, mas tem uma zoadinha de Pacuri novo, vou ver se eu consigo chegar mais próximo e mostrar pra vocês, viu, gente, cara, é incrível, né, e ela não pariu muito longe de casa, não, ela pariu perto de casa, certo? Eu tô falando aqui um pouco mais baixo, gente, pra ver se ela não se espanta, tá bom? Pra não espantar a Pacurinzinha, beleza? Acompanha aí, gente. Eu vou, ó, tô indo aqui, ó, um mato fechado, gente, aqui, ó, tá vendo? Mato aqui um pouco fechado, ó, não sei se vai dar pra mim ir pela aí, Iraculá, mas eu vou, esse eu tento, não sei se dá pra mim ir pela aqui, que tá muito fechado, ó, cheio de garranjo, mas eu vou tentar chegar mais próximo pra mostrar pra vocês, viu? Tá vendo, gente? Cara, a outra, aquela outra, pariu, pariu seis, essa, aqui, essa norvilha, o porco armojado, gente, é a primeira, a primeira cria dela, a primeira cria, né, e eu tô aqui, ó, pra não fazer muito barulho, porque tem muita folha, gente, e aí, talvez eu vou devagar, ó, ela já deu fé de mim, ela já me escutou, que aqui, gente, muita folha, ó, muita folha mesmo, aí faz barulho, né, mas eu vou virar a câmera aqui, viu, negado, beleza? Roupa, desculpa, eu vou, agora eu vou arrudear aqui, gente, ó, eu vou arrudear, para esse eu pego por lá, certo? que ela não fique brabo não, que eu acho que ela pariu, ela pariu de ontem para hoje, gente, né, ontem para hoje, ela pariu, ó, aqui é marra aberta, vou ver que eu chego lá, vocês estão vendo, lá na frente, ó, tá vendo, tem outra porca lá, até bem, não sei de quem é, mas tem outra porca, eu vou lá dar uma olhada, chegar lá pertinho, para ver, né, vou devagarzinho aqui, gente, para não espantar ela, né, vou dar o zoom aqui, para vocês verem, ver se vai dar para vocês verem, ó, lá, ó, se levantou uma, e ela ficou deitada, ela ficou deitada, gente, ela está deitada lá, tá vendo, vou chamar aqui, chamar o zoom, vou chamar o zoom aqui, para vocês verem, ó, dá para vocês verem aí, se eu consigo chegar mais perto dela, viu, ali ela, gente, ó, ó, ali, ela detetada, se dá para vocês verem aí, ela já deu fé de mim, ó, três bacuri, ó, três bacuri, tá vendo, gente, ó, que gracinha, né, ó, ó, olha aí, deitou, e o outro pelejando para deitar, ó, pelo enquanto, só três, é isso aí, gente, ó, vamos deixar eles aqui, né, agora, agora eu vou para casa, que ela, a barriga dela ainda está grande, pode, ela, talvez ainda pode, é, ter mais algum, né, que até agora só tem três, e a barriga dela ainda está grande, tá vendo, gente, olha o tamanho da barriga dela, um pouco grande ainda, né, Interessante, né, nossa, que não dá para mim chegar mais perto, gente, que pode ela se espantar, né, e ela querer se levantar, aí ninguém sabe, ó, ninguém sabe se ela ainda vai ter mais algum, aí amanhã eu venho, amanhã eu venho, e vou dar uma olhada, né, vou dar uma olhadazinha, para ver se ela teve mais algum, beleza? Andando de mamar, gente, olha lá, olha que coisa linda, gente, olha aí, gente, que coisa linda, olha aí, a porquinha chegou hoje, realmente só pariu três, aí dando de mamar, ali está a bolota, a bolota pariu seis, coisa linda, né, gente, olha aí, graças a Deus, fazenda, fazenda, aumentando, é uma benção, coisa linda, né, gente, é uma benção de Deus, olha aí, coisa linda, né, olha aí, olha aí, o outro saiu de lá da bolota, rimamá, aqui também, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, gente, olha aí, incrível aí, olha aí, olha a briga, agora aí, olha a briga, olha aí, olha, olha, olha mais envolcado, viu, olha aí, olha a briga aí, gente, olha, como é que pode, hein, olha aí, olha, benção de Deus olha aí uma briga aí para mamar até os felins os vacurinhos da bolota e mamar na vermelhinha olha aí e ela deixa viu gente olha aí coisa linda né gente gente aí fica um pouco ruído aí mas é assim mesmo viu que aqui está gravando no meio do tempo a ventania está boa né é isso aí todos com Deus é isso aí meus amigos né coisa linda né o peixinho né ela já trouxe os vacurinhos coisa linda né mostrando aqui para vocês registrando aqui beleza é fique todos com Deus né se inscreva larga o dedo aí igual fala o Tiringa lasca o dedo aí beleza se inscreve deixe seu comentário joinha e vamos bater os mil inscritos e as quatro mil horas tá bom ajuda aí vamos vamos junto com Deus dá tudo certo tá bom tchau tchau tchau